Hum, a TV Globo não para, ela continua despensando, demitindo, não renovando o contrato com muita gente que sempre trabalhou 20, 30, 40 anos de emissora, pois é, não se engane, é um vídeo novinho, 2023, atrizes e atores demitidos do Plim Plim, mas quer saber tudo, tudo mesmo, não esquece, participa do canal, se inscreve agora, aperta no sininho, e não esquece, curte, comenta, compartilha, bloco social, demitidos da Globo 2023, começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Mesmo formando um dos casais mais bonitos de atores atuais da TV Globo, Rodrigo Simas, que atuou em 8 novelas em 10 anos, não teve o seu contrato renovado com a Globo no final de 2022, agora ó, só por hora. Tem mais, nessa lista, Alice Bergman, muita gente apostava que ela fosse, talvez, protagonizar uma novela das 9 na TV Globo, foi um sucesso em resga hits, pois é, mas não foi tanto sucesso assim, tanto que a Globo não renovou o seu contrato no final de 2022. Nossa lista segue, e a gente chega a Fabiana Carla, ela que, além de ser atriz, humorista do Zoa, foi apresentadora do Se Joga, estava na TV Globo há mais de 10 anos, em 2023, a Globo não renovou o seu contrato. Nossa lista segue, e a gente chega a Osmar Prado, mais de 40 anos de Plim Plim, o velho do Rio e Pantanal, um de seus maiores sucessos na carreira, premiado. Mesmo assim, em 2023, a Globo não renovou o seu contrato, talvez vê-lo agora na TV somente por obra. Maria Clara Gueiros fez muito sucesso no Zoa, fez mais de 10 novelas, estava lá no Plim Plim há mais de 20 anos, era uma das pessoas mais queridas da casa. Em 2023, a Globo não renovou o seu contrato. A gente chega a Isis Valverde, que foi com certeza uma das mocinhas mais bonitas dos últimos anos nas novelas da TV Globo. Ela fez muito sucesso com vários papéis. Você pode me dizer, qual o seu preferido? Em 2023, com 15 anos de casa, ela não teve seu contrato renovado. Cássia Kiss é uma polêmica. A Globo está decidindo ainda se vai continuar mantendo ela como atriz da casa ou não. Muita gente até divulgou que ela foi demitida, mas a Globo não confirma. Por enquanto, é o Incógnita. E você, o que é que acha? Papinha foi diretor de várias novelas de sucesso da TV Globo, inclusive na primeira fase de Pantanal. Foi namorado por quatro anos de Paolo Oliveira. Em 2023, ele pediu para deixar o Plim Plim e passar um ano sabático, sem fazer nada, só com projetos pessoais. Tá podendo! Bruna Lismeia é o terceiro nome da lista que estava na novela Pantanal. Ela também não teve seu contrato renovado no final de 2022. Fez muitas novelas, mais de 10, mas agora da Globo só por obra. Não mais por contrato. Ana Icari trocou a Globo das Five de Malhação e agora vai atuar no stream, fazendo muito sucesso, muita gente acredita. Ela estava na Globo há mais de 15 anos. Muita gente esperava que ela fosse protagonista de uma novela, mas não foi o que aconteceu. Marcelo Faria estava na Globo desde os anos 1980. Filho de Reginaldo Faria fez novelas como Top Model. Em 2023, a Globo não renovou seu contrato. Dias depois, a Record foi lá e já contratou. Ele vai fazer novelas bíblicas. Após 25 anos, Matheus Nastergali deixou a TV Globo. Pois é, ele que fez o alto da compadecida, que tá no ar em Cine Hollywood. Mas a Globo diz que agora só por obra. Muita gente lamentou essa não renovação de contrato. Pra encerrar, Matheus Solano. Ele que fez o Félix. Fez muita coisa legal. Foi jurado do The Masked Singer Brasil. Pois é, depois de 22 anos de Plim Plim, o contrato dele não foi renovado em 2023. Muita gente acredita que ele vai sim voltar a casa. Mas agora como contratado. E aí, gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha. Pode ou não pode demitir. Sim ou não. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.